Fala pessoal, tudo bem? Está se preparando para o TJ São Paulo e não consegue aprender matemática? Então esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática para o concurso do TJ São Paulo. Olha aí na telinha. Matemática para o TJ São Paulo não erre mais. Repita aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Juntos somos mais fortes. Beleza? Mas antes de começarmos a quebrar as questões, a primeira coisa que você vai fazer é baixar o material. Então baixa o material da aula. Aqui na descrição do vídeo tem o link do material. É muito simples. Você vai colocar ali o seu e-mail e o seu WhatsApp. É muito fácil, é muito simples. E você consegue baixar o material. E claro, rumo aos 500k. Hashtag 500k MPP. Caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Recadinho dado. Caneta e papel na mão. Cara, vamos com tudo para cima da Bunespe. Legal? Então está aí, pessoal. Simbora. Sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram. Está bolado? Está nervoso? Não quer mais fazer concurso por causa da matemática? Vai lá que a gente troca uma ideia. Conversando, a gente se entende. Agora, pessoal, é de verdade. Bola rolando no Maracanã. Está aí a nossa primeira questãozinha. Vamos com tudo. Olha aí. Deixa eu pegar aqui o meu marca-texto e simbora. Em uma loja, o preço do produto A teve um acréscimo de 5%. E o preço de um produto B teve um desconto de 20%. Com isso, olha que lindo, os dois produtos passaram a ter o mesmo preço. Então, depois desses reajustes, eles passaram a ter o mesmo preço. Grava isso daí que é importante. Se o preço do produto A, após o acréscimo, passou a ser de R$ 84,00, a diferença entre os preços desses dois produtos antes dos reajustes era... Ou seja, um teve um acréscimo e o outro teve um desconto. Você tem que se organizar aí para não fazer confusão e o inimigo agir na tua prova. Então, um probleminha típico de MUNESP de porcentagem. Então, vamos com tudo. Simbora. Primeiro, vamos analisar o preço do produto A. Zero trauma. Vamos lá. Devagarinho, a gente vai entendendo a questão. Sem desespero. Vamos lá. Está aqui, no totózinho. Então, primeira coisa, vamos analisar aqui... O produto A. O que ele fala para a gente? Que o produto A, ele teve um acréscimo de quanto? De 5%. Pô, se é um acréscimo, é 100 mais ou 100 menos? Coloca aí no bate-papo, ele teve um acréscimo. A nossa referência, em porcentagem, é sempre 100%. Não é isso? 100% é a nossa referência. Aí, ele fala num probleminha, bota o tic-tac para funcionar. Olha, olho no olho. O Marcão está te olhando aí. Parece que eu estou do teu lado e estou te alertando para você não fazer besteira. Então, se liga aí na missão. Acréscimo de 5%. É 100 mais ou 100 menos? Coloca aí no bate-papo. Vou te dar aí alguns segundinhos para você pensar. Pensa antes de falar. Vamos lá. Porque o cara da banca é o inimigo. Quem é o inimigo, Marcão? O cara da banca. Porque ele quer tirar a tua vaga. Ele está aí no teu ouvido falando várias loucuras. Então, o negócio é simples. Acréscimo. Pô, Marcão, se é acréscimo, é 100 mais. Vou colocar aqui. Acréscimo. A de acréscimo. Então, se é acréscimo, é 100 mais. Então, é 100 mais 5%. Isso aí vai dar quanto? 105%. Zero trauma. Então, o preço. Ele fala aqui. Após o acréscimo do produto A, passou para quanto? Para 84%. Legal? Então, 105% equivale a 84 reais. A gente vai fazer a famosa regra de 3. Eu já vou montar aqui. 84 reais. 84 reais equivale a 100%. Opa! Olha o inimigo agindo. 84 reais equivale a 105%. E X equivale a 100%. Então, fazendo aqui essa regra de 3, vamos descobrir o valor do produto A antes do reajuste. Então, vou cruzar. A porcentagem, né? Regra de 3 simples com porcentagem, não perde tempo não. Cruza. Pou! Pou! Cruzando, vai ficar 105X. Olha que lindo. É igual a 84 vezes 100. Deixa sempre na forma fatorada, porque vai facilitar a simplificação. X vai ser igual a 84 vezes 100, dividido por 105. 105, aí o aluno tem que fatorar. Quem é o 105? Vou para o cantinho da maldade. 105 é a mesma coisa que 21 vezes 5. Aí entra a malandragem de prova. Visãozinha, Thundercat, Roll, além do alcance. Vou passar o facão nos caras. 84 dividido por 21. Pou! Pou! Isso aí vai dar quanto, Marcão? Isso aí vai dar 4. Legal. 100. Já deu um sambinha. 100 dividido por 5. Pou! Pou! Quanto é que dá 100 dividido por 5? Vai dar 20. Zero trauma. Fazendo aqui. Fazendo aqui a continha, né? Organizando aqui a bagunça. 4 vezes 20. Vai dar quanto? 80. Então, pessoal, tudo lindo. Já descobri aqui o valor do produto A antes do reajuste. Legal? Agora, vamos fazer a mesma coisa, só que com o produto B. Produto B, a história já é diferente. Por quê? Não é um acréscimo. É um desconto. É um desconto, não é isso? Não é um acréscimo, é um desconto. Pô, se o acréscimo é 100 mais, o desconto é 100 menos. Não é isso? Ele fala aí que o produto B teve um desconto de 20%. Então, é 100 mais ou 100 menos? No desconto é 100 menos. Então, vai ser 100 menos 20. Legal. 100 menos 20 vai dar quanto? 80%. Então, com o desconto, o preço do produto B teve um desconto de 20%. Então, agora, ele vale quanto? 80%. Então, 84, agora eu estou no produto B. 84 equivale a 80% do valor. Por quê? Agora, é um desconto. Então, 84 equivale a 80% do valor. E X equivale a quanto? A 100%. Agora, fazendo essa regrinha de 3, vamos encontrar o preço do produto B antes do desconto. Lindo? Então, vamos lá. Simbora. Amei essa questão. Cruzou, multiplicou. Deixa eu sair daqui, porque agora vai cortar. Legal? Então, vamos lá. Simbora. 80X vai ser igual a 84 vezes 100. 80X é igual a 84 vezes 100. Aí, o aluno tem que ser malandro. Então, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? 84 vezes 100, dividido por 80. Quem é o 80? 80 é a mesma coisa que 20. 80 é a mesma coisa que 8 vezes 10, né? Poderia colocar dessa forma aqui também. No final, vai dar a mesma coisa. Então, vamos lá. Se eu colocar aqui a simplificação, cortar aqui, vou cortar o 100 com 10. 100 com 10 vai dar 10. Legal? Agora, eu vou simplificar aqui. 84 com 8. 84 com 8. Vamos lá. Por 4 vai dar 21. E 8 por 4 vai dar 4. Aí, enxugando aqui a bagunça, ficaríamos com 210. dividido por 4. Não, fiz besteira aqui. É o inimigo agindo. É o voodoo. É a magia negra. Estou simplificando por 4. Então, 8 por 4 vai dar 2. O voodoo é a magia negra. Vamos lá. O inimigo tentando agir aqui. 210 dividido por 2 vai dar 105. Legal? Beleza? Então, o produto B, antes do desconto, valia quanto? 105. Ah, Marcão, se eu não simplificar, eu me enrolo, eu prefiro fazer a conta e dividir. Vai dar a mesma coisa. Só que, dependendo da conta, vai ficar inviável se você não simplificar. Legal? Então, você tem que estar em dia com a matemática básica com as simplificações. Aqui no canal tem uma aula onde nós ensinamos alguns macetes para você simplificar. É só você procurar aí a nossa playlist de matemática básica. Legal? Recadinho dado. Então, você que tem dúvida, olha essa aulinha aí de matemática básica. Agora, vamos lá. Ele quer saber a diferença, né? entre os preços desses dois produtos antes do reajuste. Então, vai ser 105 menos 80. 105 menos 80 vai dar 25. Gabarito. Letra B de bola. Legal? Zero trauma. Passamos, então, para a próxima questão. Olha aí a próxima questão, pessoal. Deixa eu voltar para cá. É um probleminha de médias. Deixa eu voltar. Estou aqui, novamente. Vamos lá. É um probleminha de médias. O que é a média, pessoal? É a soma dividida pela quantidade. Simples assim. Não vai ficar trocando ideia e inventando coisas na questão. O que é fácil, é fácil. Então, o que é a média? É a soma dividida pela quantidade. Legal? Vamos lá. Olha aí a questão. Um instrutor de um curso de formação de agentes penitenciários constatou que a média aritmética das cinco melhores notas no curso foi igual a 8,6. Legal. Agora, se ele incluísse também a sexta melhor nota no cálculo, a média cairia para 8,4. Pode-se afirmar que a sexta melhor nota desse curso foi... Então, pessoal. Questãozinha típica de Unesp. Sempre cai uma de média. Como é que a gente vai fazer isso daí? Vamos lá. Primeira situação. Primeiro caso. Ele falou que a média das cinco melhores notas é quanto? 8,6. O que eu falei para você? O que é a média? É a soma dividida pela quantidade. Então, vai ser a soma das cinco melhores notas. X1 mais X2 mais X3 mais X4 mais X5. Isso tudo dividido por 5. Esse é o cálculo da média. Então, esse resultado tem que ser igual a quanto? A 8,6. Legal. Fazendo agora uma continha básica, o 5 está dividindo. Então, ele vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, vai ficar X1 mais X2 mais X3 mais X4 mais X5 igual a 8,6 vezes 5. Aí é a matemática básica. Tem que meter a mão. 6 vezes 5, 30. Vão 3. 5 vezes 8, 40. 40 com 3, 43. Volta uma casa pela vírgula, né? Por causa da vírgula. Então, o resultado aí seria 40 e 3. Legal? Então, a soma das cinco melhores notas vai dar quanto? 40 e 3. Legal? Agora, qual é a próxima situação? Qual é a situação que ele criou agora na questão? Que se ele acrescentasse a sexta nota, A média cairia para 8,4. Então, a média das seis melhores notas. Como é que seria o cálculo? Seria a soma das seis melhores notas. Está aqui. X1 mais X2 mais X3 mais X4 mais X5 mais X6 dividido por 6. Isso vai dar quanto? Esse cálculo. 8,4. Deixa eu sair daqui agora para poder ganhar espaço aqui na questão. Legal? Vamos lá. O 6, ele está dividindo. Então, ele vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, 8,4 vezes 6. 6 vezes 4 é 24. Vão 2. 6 vezes 8 é 48. Com 2, 50. Então, vai dar 50,4. Então, vamos lá. X1 mais X2 mais X2 mais X3 mais X4 mais X5 mais X6 tem que dar quanto? 50,4. Só que, olha aqui, pessoal. Quanto vale essa soma aqui? Do X1 até o X5. Coloca aí no bate-papo para eu ver se você realmente está entendendo. Olhando aí o que a gente calculou. Quanto vale aquela soma ali, pessoal? Do X1 até o X5. Pô, Marcão. Muito fácil. Então, X1 até o X5, essa soma vai dar quanto? 43. Já está aqui. Então, 43 mais o X6 tem que ser igual a 50,4. Então, a sexta nota vai ser dada pela diferença. 50,4 menos 43. Pense em dinheiro. Pense em dinheiro. 50,40 reais menos 43 reais. Cara, quer uma linguagem que todo mundo entende? Dinheiro. Pô, 50,40 reais menos 43 reais. Pô, Marcão. Goiabada. Agora entendi. Isso aí vai dar 7 reais e 40 centavos. Em outras palavras, vai dar 7,4. Sim ou não? Bota o tic-tac aí para funcionar. É isso aí. Então, pessoal, olhando lá as opções, qual é o nosso gabarito? Letra C, D, churrascão, da aprovação e simbora para a próxima questão. Deixa eu voltar aqui. E é aquele assunto que eu não preciso nem falar, né? Questão de razão e proporção. Cara, sempre cai uma dessa na MUNESP. E qual é o método da MUNESP? Questão que fala de razão, coloca o K que vem a solução. Questão que fala de razão, coloca o K que vem a solução. Então, tem que estar com esse macete na cabeça para você não dar mole na prova. Vamos lá? Vamos aplicar o macete? A razão entre o número de homens e o número de mulheres de uma família é de 9 para 10. Após o nascimento de duas meninas, a razão passou a ser de 9 para 11. A diferença entre o número de mulheres e o número de homens passou a ser... Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Vamos organizar a questão para dar tudo certo. Ele fala no início que a razão entre o número de homens e o número de mulheres é de 9 para 10. Está aqui. Questão que fala de razão, coloca o K que vem a solução. Então, homens 9K, mulheres 10K. Só que aí, pessoal, ele fala o seguinte. Que nasceram aí duas mulheres e a razão passou a ser de 9 para 11. Então, vamos lá. Como a gente iria armar isso daí? H está para M mais 2, porque nasceram duas mulheres, assim como 9 está para 11. Aí, o que a gente vai fazer agora, pessoal? No lugar do H e no lugar do M, a gente vai colocar 9K e 10K, respectivamente. Para poder fazer ali a continha. Então, substituindo, como ficaria? H, 9K. Sobre 10K mais 2. Isso é igual a 9 sobre 11. Aí, virou ali uma proporção. Não é isso? Se virou uma proporção, a gente vai cruzá-la. 9 vezes 11 vai dar 99. Isso é igual, já estou fazendo direto a continha, a 90K mais 18. Como vai cortar ali? Deixa eu sair. 90K mais 18. Aí, pessoal, muita calma nessa hora. Vamos lá. A gente tem que achar o valor do K, não é isso? Então, a gente vai resolver ali a continha. Zero trauma. 99 menos 90 vai dar 9. 9K igual a 18. Então, K vai ser igual a 18 dividido por 9. 18 dividido por 9 vai dar 2. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Vamos lá. Quantidade de homens. Continua a mesma. É 9K. Ou seja, vai ser 9 vezes 2, que vai dar 18. Não é isso? Quantidade de mulheres. Agora, temos 2 a mais. Então, é 10K. Não é isso? Mais 2. 10K mais 2 vai dar 22. Não é isso? Sim ou não? 10K mais 2 vai dar 22. 10K vai dar 20. 20 mais 2, 22. Já fiz a continha ali direta. Como ele quer a diferença? A diferença vai ser 22 menos 18. 22 menos 18. Vai dar 4. Gabarito. Letra E. De eu vou passar no TJ São Paulo. Tomando uma aguinha. E aí, pessoal? Vocês estão gostando dessa aula? Vocês estão gostando aí das dicas? Dos macetes? Será que isso realmente funciona? Será que o método MPP, ele muda a história da vida das pessoas? Cara, eu tenho certeza disso. Marco, como é que você tem essa certeza? Por causa disso aqui, pessoal. Vamos lá. Olha o depoimento da Fernanda. Deixa eu até voltar. Rapidinho. Vamos lá. Por que a gente fala tanto no método MPP? Olha o depoimento dela. Vamos lá. Para a gente relaxar um pouquinho. Para tirar essa adrenalina da aula. Eu sei que lágrimas estão rolando. Então, vamos lá. Para você entender que tudo isso daí é para o seu bem. Olha o que aconteceu com a Fernanda. Vamos lá. Rapidez. Boa noite. Quero agradecer muito a ajuda das aulas de vocês. Fiz a prova da IBFC. E estava muito difícil. Mas graças aos vídeos e ao método, ao mais importante, ao método MPP, eu acertei 4 das 5. Sempre fui mal em raciocínio lógico. Vocês mudaram a minha visão dessa matéria. Obrigado. Então, pessoal. Está aí. O que mostra para a gente esse depoimento? É que estamos num caminho certo. E temos a certeza que isso pode acontecer com você. Basta você mudar de atitude. Vamos estudar. Vamos criar um planejamento de estudo. Disciplina. Seja disciplinado. Crie uma rotina de estudos. Por quê, pessoal? O tempo passa muito rápido. E o nosso maior bem, na minha opinião, é o tempo. Porque ele não volta. Não volta. Quanto mais tempo passar para você tomar uma atitude, para você entender que estudar é necessário para você mudar de vida. Você só vai conseguir dar uma qualidade de vida melhor para você e para a sua família estudando. Não tem outro jeito. Se você não fizer isso, você vai continuar aí. Nesse trabalho braçal, sofrimento. Enfim, eu não quero isso para você. Legal? Então, pessoal. Mude de atitude. Essa é a palavra de hoje. Mude de atitude. Pensamento negativo. Esquece isso. Daqui para frente. O que passou, passou. Vamos daqui para frente. Legal? Tem aqui mais uma questãozinha para a gente. Com certeza, essa questãozinha, o aluno treme, treme. Por que o aluno treme, treme? Porque é geometria. E o cara fica apavorado. Só que a questão não é difícil. Você já olha. Ai, meu Deus. É geometria. Isso não é de Deus. Caramba. Esse cara não tem mãe. Começa a xingar todo mundo. É um bolo doido. Segura a onda. Que a gente vai quebrar essa questão no talento. Olha como a questão é fácil. Deixa eu sair daqui que eu estou em cima da questão. Vamos lá. Para a gente finalizar essa aula maravilhosa. Uma folha de papelão retangular foi cortada em dois pedaços. Ambos retangulares, como mostra a figura. O perímetro do pedaço 2 é 340. Então, a área do pedaço 1 é igual... Pô, o Nesp adora esse tipo de questão. Vamos lá, pessoal. No talento, hein. Ó, tudo 120. Esse pedacinho aqui vale 30. Pergunto. Quanto vale esse pedacinho aqui? Você vai me ajudar. Vamos lá. Tudo 120. Aí, aquele pedacinho vale 30. Então, vamos lá. Quanto vale aquele pedacinho ali que eu pintei? Coloca aí no bate-papo para mim. Pô, Marcão, moleza. Vai valer quanto aquilo dali? 120. Vai valer 120. Menos... Quanto? Menos 30. 120. Menos 30. Quanto é que dá 100 inimigos? Imagina aqui na nossa aula. 120. Menos 30. Vai dar 90, né? Caramba. Jesus amado. Ai, 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 ui, ui. Vai dar 90. Beleza. Então, já sei que esse pedacinho aqui que eu pintei, né? Vale 90. Legal. Esse pedacinho aqui vale 90. Então, se aqui é 90, aqui também é 90. Não é isso? Então, 90 mais 90 dá 180. Sim ou não? 90 mais 90 dá 180. Só que ele está falando que o perímetro da figura 2 é 340. Então, 340 menos 180, isso daí vai dar quanto? Coloca aí no bate-papo pra mim. Vamos lá. Eu quero a sua participação agora. 340 menos 180. 340 menos 180. Quanto dá isso daí? Bom, Marcão. Boleza. 340 menos 180 vai dar 160. Se deu 160, vai 80 pra cada lado. Porque esses dois lados são iguais, não é isso? Então, vai 80 pra cada lado. Agora, matamos a questão. Ele está pedindo a área do pedaço 1. A área é base vezes altura. Não é isso? A área do retângulo. Então, fazendo aqui o produto, vai dar 2.400 centímetros quadrados. Qual é o nosso gabarito? Letra D de Deus. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que acabou essa aula maravilhosa. Pô, que bom que você gostou. Eu tenho certeza que essa aula vai te levar pra um outro nível. Com certeza, você... Opa! Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Com certeza, essa aula vai te levar pra um outro nível. As questões são da banca, né? Que sempre faz a prova do TJ. Ah, Marcão, eu estou fazendo PM São Paulo. Pô, essa aula serve? Serve. Essa aula te atende. Aí, o seu edital da PM São Paulo também. Porque é a mesma banca. Legal? Então, pessoal, se você está estudando pro TJ São Paulo e quer realmente ser aprovado, tá aqui uma grande oportunidade. É o nosso curso específico. E esse curso, ele tá com quatro bônus. Se você quer ter mais informações, clica aqui embaixo no link do curso. Se você realmente tá interessado, é só você clicar aqui que tem lá todas as informações. Caso você continue com dúvidas, tá aqui, ó, o número, né? Do Júnior. O Júnior tá aqui no bate-papo. Ele tá aqui trocando uma ideia com vocês. E ele vai esclarecer todas as suas dúvidas. Todo aulão tem sempre um colaborador aqui. O Júnior, ele fica aqui. E ele vai esclarecer todas as suas dúvidas. Ah, Marcão, quero uma orientação pra um outro concurso. Eu não vou fazer o TJ. Legal? Deixe aí o seu WhatsApp que ele vai entrar em contato com você. Qualquer dúvida, deixe o seu WhatsApp que ele entre em contato e ele vai esclarecer todas as suas dúvidas. Claro, não esqueça de dar o seu joinha e deixar um comentário no final do vídeo. Legal? Então, vamos lá. Sem quiri-quiri corococó, vamos finalizar a nossa aulinha. Olha aí a mensagem. A felicidade não está em fazer o que a gente quer. E sim, querer o que a gente faz. Beleza? Essa é a nossa mensagem. A felicidade não está em fazer o que a gente quer. E sim, querer o que a gente faz. Essa é a mensagem de hoje que eu deixo pra vocês. Reflitam sobre essa mensagem. Vê o que ela está querendo dizer. E tire o melhor dela. Tire o melhor dela. Por quê, pessoal? A caminhada, na caminhada, com certeza tem mais sofrimento do que alegria. Mas, no final, eu tenho certeza que se você fizer tudo direitinho, vai valer a pena. Quando você estiver lá com a caneta na mão, assinando lá a tua posse, cara, você vai olhar pra trás e você vai falar, pô, valeu a pena. As noites não dormidas, você chegar no trabalho cansado e tem que estudar, eu sei como é que é. Mas não adianta nada. Mas não adianta nada a gente ficar aqui falando dos problemas. Ter problemas, pessoal, é inevitável. Todo mundo tem. Eu sempre falo isso aqui nos aulões. A gente está na zona da confusão. É a maioria da população. Agora, a gente tem que arrumar soluções pra isso. E não desculpas. Não estou falando nada de Bolsonaro, de lelê, nada de governo. Estou falando de papo real de vida. É muito fácil chegar aqui e dizer, ah, Marcão, eu tenho filho, não sei o quê, blá blá blá. Pô, cara, não vai resolver, não vai rolar. Uma hora o filho vai dormir e é a hora que você vai ter que estudar. Senão, não vai rolar. Nem compra o curso, não vai rolar. Se você não tiver tempo, pelo menos três horinhas do seu dia, pra estudar, cara, nem compra o curso. Não faça isso, você vai estar jogando o dinheiro fora. Se você acha que a tua vida está bacana, o jeito que você vive, aonde você mora, se está legal. Cara, quem sou eu pra falar o contrário? Agora, se isso está te incomodando e você quer mudar, cara, estamos juntos. Eu vou te ajudar. Mas você precisa tomar uma atitude. Você precisa tomar uma atitude e entender que estudar é igual um trabalho. Tem que ser diário. Tem que ser diário. Tem que acabar com as distrações convidativas, que são as redes sociais, celular, tudo mais. Essas coisas que tiram o nosso foco. Pelo menos quando você estiver estudando. Cara, evita pegar o celular. Assim que você acordar, aquele desespero de pegar o celular. Acorda de manhã, toma seu café. Se você é um cara que gosta de praticar uma atividade física, vá lá, faça a sua atividade física. De boa. Já vá alimentando ali a tua dopamina, aquele hormônio da felicidade. E assim você vai gerando o teu dia. Depois faça uma programação. Não tente fazer tarefas grandes. Pega uma tarefa grande e divide ela em pequenas tarefas. E assim você vai levando. Porque no final, pessoal, vai valer a pena. Beleza? Então essa é a mensagem. Fique com Deus. Qualquer parada, estamos aqui. E fiquem atentos aí a programação do MPP. Porque essa semana está repleta de aulões. E você é o nosso convidado. Legal? Matemática é o que, pessoal? Para passar. Um forte abraço. Valeu.